Boa tarde nossos amigos, olha quem que veio visitar nós hoje, quem conhece esse bichinho aqui ó Aí ó, aqui tem um sítio aqui perto, até não vou mostrar a casa do cara, eu vou dar um zoom aqui ó Bem pertinho de onde eu tô trabalhando Vem que bichinho bonito, tem umas quantas, tem mais lá atrás da cerca também Vem, aqui comendo um pastinho tem outro lá Maravilha Fazendo as casinhas aqui ó, aqui do ladinho dali eu vejo Comendo um pastinho Maravilha Está assim ó, aqui é um loteamento novo Certinho Ali tem mais um cavalinho lá atrás, sempre tem cavalo nas obras que nós fizemos Aqui já está, tem quase tudo vendido os lotes já Aqui nesse terreno aqui vamos fazer quatro casas Fazer uma, comecei a fazer hoje essa aqui, daí vai ter mais duas aqui Uma aqui perto do carro aqui, outra lá onde está o carro, um pouquinho para lá Aqui do lado tem um, um cavalinho também ó, cada obra que nós vamos fazer tem um cavalo Agora ficou top Olha que lugar bonito Aqui é tudo verde Por trás passa um rio ali atrás Um rio, uma grotinha, acho que é Aqui em arredor Lugar Top E a fundação já está assim, comecei a fazer hoje Daí Queremos ver se amanhã dá para concretar já Já está Tem uma parte já feita Amanhã preparar, final da tarde ver se dá para concretar Mais um Umas três horinhas ali de serviço bem pegadinha A gente consegue concretar Mas ali ó O bicho pega nós dois aí no concreto Essa aqui já está assim ó Essa aqui falta colocar o piso só Ela já está Essa abertura já está colocada, já está forrada Forradinha Aqui está meio escurinho já Só falta colocar o piso mesmo Daí vai ficar ali para o começo do mês que vem Porque deu um atraso lá Deu um atraso lá no pessoal lá que vende piso lá Daí vai ficar para o começo do mês que vem Eu vou fazendo essa aqui por enquanto Eu vou cobrir essa aqui também já Levantar, cobrir, fazer o contrapiso Forrar Fazer essas coisas Depois só para colocar o piso Já vai ter as duas Daí Daí aqui vai ter mais duas Vai ter uma aqui onde está o carro Ali um pouquinho na frente ali E outra por aqui Para cada aquele montinho de mato ali Ali no latão por aí Vai ter outra Vai ter quatro no mesmo terreno aqui Tem bastante lote Lugar bonito, bem verde Olha lá as garças É garça Meio tempo Bem pertinho da noite É seis horas Lugar bonito Meio cinza assim Porque o meu celular não é muito boa A câmera dele Olha lá Olha lá as bichinhas lá Show da bola Amanhã a gente mostra mais Até amanhã Bom dia gente Quarta-feira Quarta-feira abençoada Rony Quê? Quarta-feira abençoada Já iniciamos outra Não tinha mostrado ainda Ontem não deu nem para me fazer vídeo Estamos na correria Isso aqui é óleo Tem que tratar o motor também Senão ele não funciona Já estamos fazendo a fundação da outra Ontem a tarde o Rony ficou sozinho Mas eu fiz um videozinho Mas eu acho que não ficou bom Daí nem foi botado Foi Depois tem um pedacinho Eu vou botar lá Dá Eu fui levar o menino na terapia Na terapia não No médico Hoje de manhã a gente foi levar na terapia Antes de vir para cá A gente chegou aqui tarde também Ontem eu fui levar ele no médico Segunda-feira ele teve terapia É bem corrido gente Para nós né Para quem acompanha aí A gente tem o filhinho autista A gente corre bastante com ele Para Aí a outra casinha Outra casa já está assim Eu não mostrei mais Mas o Rony já colocou a janela Vou mostrar de perto ali para vocês Já vamos parar para o café também né Né chefinho? Vamos parar para o café chefinho? Só chegamos e já vamos parar para o café Nem ligou o motor ainda Daí aqui a fundação dessa tacinha Ó Essa é a casa da frente aqui né Para de lá para Caçaria né Mas falta ainda terminar ali ainda Ó Falta terminar ainda gente Não está pronta ainda Ainda apertou umas tábuas aí A mãe estava tentando A gente clicar mas não Não eu não ia Não está pronta ainda não Não está pronta Falta ali ó Falta ali Ainda falta vir os barrotinhos Para nós colocar dentro Daí aqui para vocês Não sejam mostrar mais de longe Entendeu? Só gosta de ver né Ó Aqui na parte do fundo tem essa E na parte da frente tem essa aqui De um lado né Aí aqui do outro lado já vai ter mais duas Vai ter uma aqui atrás E outra aqui na frente Igual Tudo igual Vai Aqui dentro A gente já colocou o forro Aquele dia faltou terminar um pedacinho do forro Eu terminei ali o pedacinho do forro Enquanto o Rony Estava fazendo O que estava fazendo o Rony? Botando as telhinhas lá em cima do retelho né Quando estava lá botando as telhas do retelho Daí eu forrei aquela parte ali que faltava O banheiro também já está rebocado Por dentro E a parte de fora lá atrás A gente já fez o contrapiso também Prontinho o contrapiso Com os encanamentos da parte do chão Só botar a porta e botar o piso Mas o piso vai chegar só mais que vem Vamos fazer as outras primeiro né Rony? Fazendo as outras até chegar Até chegar o piso né Que aqui vai ser nós Que vamos colocar o piso gente No chão E finalizar o banheiro Até 20 dias hein É mais 20 dias Aquela outra lá está coberta Já está aquela e mais um fundamento pronto É Até nós colocar o piso nessa Nós continuem acompanhando Agora vamos parar para o nosso cafezinho Hora da boy Horinha boa Café para bater esse taco de novo Bater esse taco Vai ser quente Eu tenho as caixinhas para fazer em volta Só de um lado ainda E um comecinho da frente ali Volto a fazer as caixinhas Mas daí o Rony está usando o compressor Você tem que comprar outra mangueira né Rony Comprar outra mangueira Para poder trabalhar em dois Enquanto ele faz lado Aí eu vou botando a caixinha aqui Mas é isso gente Eu vou botar outra mangueira né Rony está com a raiva Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.